o adiós sério olha eu bem que eu queria trabalhar eu te amo muito gosto de você e te respeito muito também preciso de trabalho mas eu tô aqui olha fiscalizando a minha obra com medo de cavar de ouvir a minha casa viu eu fui derrubada uma opção de vez